Música Éramos uma pá de apocalípticos Meros rios com um falso alarme Economistas, médicos, políticos Apenas nos tratavam para nos carnes Nossas visões se revelaram válidas E eles se calaram, mas é tarde As noites estão ficando meio cálidas E o mato grosso em chamas longeado O vento em cinza se converte logo, logo É fogo, é fogo, é fogo É, os poetas loucos, místicos Eram os todos que não era ação E agora são contados estatísticos Os cientistas que nos dão razão De que valeu em suma, suma lógica O máximo consumo de hoje em dia De uma barba na marcha tecnológica E da fé cega na tecnologia A só do sentimento que é de dó E de malou É fogo, é fogo, é fogo, é fogo É fogo, é fogo, é fogo É doce, forada, bela, rica e única Dilapidada só como se fosseis A minha data de uma econômica A fonte eterna de energias fósseis O que será com mais alguns graus celsius Um rio, um abai ou um recife Ou um ilhéu ao léu clamando aos céus Te espalhe sobre o rio, um peneiro e fim Então sem água o que será De cada súplica, de cada roubo É fogo, é fogo, é fogo, é fogo É fogo, é fogo, é fogo, é fogo É, vai junto Em tanta parte do Ártico à Antártida Deixamos nossa marca no planeta Aliviemos já a pior parte Da tragédia anunciada com combeta O estrago vai ser pago pela gente toda É foda, é fogo, é fogo, é fogo É foda, é fogo, é fogo É a vida e o jogo É foda, é fogo, é fogo É fogo, 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 é fogo, é fogo Legenda Adriana Zanotto